Jornal da Manhã 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 Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírio de jogar Salove, salove, você! Salve, 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 salove, salve Salve, salve, baby, baby Salve, 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 salove, salove Quero de novo com você, me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos, as mãos Quero de novo com você, me atracar com gosto, corpo, alma e coração Venero demais o meu prazer, controlo o calendário E a bonzela do meu povo, vem comigo Amor, que ele é, seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírio de jogar futebol Salário, 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 salário Salário, 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 sal Vou ver com qualquer Pra despir toda essa razão E a emoção transparecer Deixarei que os momentos se vão Pra amar tem que ser com você Salove 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 Comigo na palma da mão, vai! Salabe, 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 salabe. Quero ouvir vocês! Salabe, salabe. Vocês são salabe, salabe, salabe. Boa noite, galera! Maravilha, maravilha! Aí, tá cheio, hein? Festa bonita aqui da Rádio Costa Verde. Quero agradecer a presença de todos vocês. Dizer que é uma honra pisar nesse palco de novo, nessa terra. Que eu já vim muito na época da dupla Vim sozinho também Vocês sempre receberam a gente com muito carinho Muito obrigada e tamo junto Vamos que vamos, vamos fazer a festa É tudo nosso Daqui a pouquinho tem Tchacabum Vem Pra todas as luminosas presentes Vamos lá Vem que vem O teu olhar é algo que fascina Você é o sol que vem pra me aquecer Eu encontrei o meu apada, mina Luminosa é você Imaginei um clima gravadão Te dando calor ao som do tamborzão O nosso amor é tipo boladão Você fica manhosa e eu fico caladão Homem é gostosa Delírio tropical Carinhosa Princesa natural Eu fico alucinado com o seu corpão sarato Geral já se ligou Que eu estou apaixonado Homem é gostosa Delírio tropical Carinhosa Eu fico alucinado com o seu corpão sarato Geral já se ligou Geral já se ligou Que eu estou Loucura é Te ver de mini saia Em nenhum neurótico existe a tentação Seja no baile que na laje ou na praia És a musa do verão Olha pra mim Olha pra mim Descendo até o chão Quando você rebola Eu piro cabeção Geral quebrando o pescoço no salão Pra ver a mais gostosa Sacude Popôzão Homem é gostosa Delírio tropical Carinhosa Princesa natural Eu fico alucinado com o seu corpão sarato Geral já se ligou Que eu estou Homem é gostosa Delírio tropical Carinhosa Princesa natural Eu fico alucinado com o seu corpão sarato Com o seu corpão sarato Geral já se ligou Que eu estou Imaginei Um clima dramadão Te dando calor Ao som do Chambosão O nosso amor É tipo Boladão Você fica manhosa E eu fico Caradão Minha gostosa Delírio tropical Carinhosa Eu fico alucinado com o seu corpão sarato Geral já se ligou Que eu estou Vai Vai Coração Não, não Gosta verde FM 91,7 A cara do Rio É 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 E 2 3 3 2 3 4